A triste notícia, gente, acaba de chegar essas e outras informações daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora às notícias de hoje. O cantor, gente, e cantor famoso, Zeca Pagodinho, gente, expressa profundo pesar da morte, gente, isto mesmo, ele lamentou, gente, fez uma linda homenagem, gente, aí, ao artista. Nesta última sexta-feira, gente, foi confirmado o falecimento aí do cantor Anderson Leonardo, vocalista do molejo, enfrentava há anos uma batalha contra um câncer na virilha, diagnosticado pela primeira vez em 2002, Anderson chegou a ter êxito no tratamento, recebeu alta a notícia, né, gente, aí, de que estava livre da doença, mas infelizmente veio a falecer, gente, aí, recentemente, na verdade, ontem, pessoal, isto mesmo. Então, Zeca Pagodinho mandou um recado ao grupo molejo, nas redes sociais, diversas personalidades lamentaram a profunda partida de um dos famosos, né, gente, aí, cantores. Uma delas foi do Zeca Pagodinho, renomado nome do samba, que expressou publicamente seu pesar e enviou uma mensagem de afeto e solidariedade também aos amigos do grupo. Ele disse assim, O pessoal cantor Anderson Leonardo, que, infelizmente, acabou falecendo, um querido artista. E fica o sentimento, né, gente, aos familiares e amigos, e que descanso em paz. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. Uma das queridas atrizes da televisão brasileira, Laura Cardoso, gente, aos 96 anos, lamentou, gente, aí, infelizmente, a triste dor, isto mesmo. E uma tragédia, pessoal, infelizmente, aí, com o seu parente, que faleceu, pessoal. Ela disse assim, essa dor é indescritível, lamentou, Laura Cardoso. Para quem não sabe, gente, uma das grandes artistas que estreou em 1950, ano que chegada, né, pessoal, do veículo ao Brasil. Referência com três homenagens, ano passado, durante o Festival de Cinema, gente. A querida atriz veterana, artista da Globo, celebra o tributo. Nesta noite, pessoal, dessa última noite, de sexta-feira, após, né, gente, aí, uma produção da Globo. Com mais de 70 anos de carreira, só na telinha, né, pessoal, onde fez personagens memoráveis, como os remakes de Mulheres de Areia e também a viagem. E, atualmente, uma nova reprise na Viva, de qual teve, né, que se afastar com problemas de saúde, gente. A querida atriz Laura Cardoso, pessoal bastante desconhecida, né, pessoal, pelo público brasileiro. O que pouca gente sabe, gente, é que Laura Cardoso passou por um drama aí semelhante ao de Lima Duarte. Pioneira na televisão, celebrado semana passada no mesmo programa da Globo. Seu ator sofreu forte abalo, né, gente, com a morte de uma das filhas recentemente. A artista teve que viver esse luto apenas três dias após o nascimento do seu filho. Morte do filho do bebê foi recordada por Laura Cardoso. Perda terrível, disse ela. Laura fez um emocionante relato de morte do único filho homem em agosto de 2012. Naquela época, não se falava de incompatibilidade de RH entre os pais. Ele se chamava José, nasceu com problema por causa disto. Ele faleceu três dias depois no hospital, recordou a atriz, pessoal. Ela disse assim. Achei que tinha sido por causa de um tombo que levei já com o barrigão. Na verdade, acho que não foi isso, não. Só isso, não. Disse ela, gente. E uma homenagem também, né, gente, ao seu filho que faleceu. Um grande, né, gente. Um amorzinho dela, pessoal. Isso mesmo. A querida atriz, né, pessoal, Laura Cardoso. Laura Cardoso enfrentou essa morte do filho após três dias de nascimento. Ficou um vazio grande em mim. Nem gosto de falar disto. É terrível, muito doloroso, disse a atriz. Recordando aí, pessoal, Laura Cardoso, né, gente, que está, desde 1950, atuando nas novelas brasileiras, gente. E falando nela também, pessoal, Laura Cardoso é um sucesso aí nas redes sociais, principalmente se falando do neto dela. Na verdade, bisneto. Laura Cardoso, pessoal, causou ovoroço ao pousar com bisneto. Isto mesmo. A atriz e ex-dubladora Laura Cardoso comoveu os telespectadores ao participar de um programa e pessoa de televisão neste sábado. Relembrando seus trabalhos, a atriz comentou sobre o seu papel em Mulheres de Areia, onde interpretava a mãe de Ruth e Raquel, as gêmeas representadas por Glória Pires. Durante a conversa, gente, Laura Cardoso também falou sobre um dos seus projetos como dubladora. A famosa era uma das principais personagens de Os Filstonons, Bete Beltrão. Então, Beltrão chegou a agradecer a atriz pelo seu desempenho no papel. Sua Bete abalou minha infância inteira, reforçou a apresentadora. Fiz com o maior prazer, afirmou a atriz. Ao falar sobre o seu papel em Mulheres de Areia, na novela que estava, né, gente, reprisada na Rede Globo, Laura Cardoso comentou que teve sortes com os papéis que conseguiu durante sua carreira. Me emociono muito até hoje. Tive muita sorte na minha carreira com os papéis que me deram para mim, declarou a famosa, gente. No entanto, apesar da internet tirar o dia para enaltecer o trabalho de Laura Cardoso, outra pessoa também chamou a atenção dos fãs aí, gente. É que um dos seus netos, em algumas cenas da entrevista, o programa mostrou algum registro de Laura Cardoso ao lado de alguns familiares. Inclusive, ao lado do seu bisneto Fernando, que deixou o telespectador abismado com sua beleza. Gente, o bisneto de Laura Cardoso comentou uma internauta. Laura Cardoso, parabéns pela carreira, pelo neto também. Brincou outra. Que gato. Elogiou a terceira. Lindão. Escreveu mais um. Alguém sabe o Instagram dele questionou outra seguidora, gente. Várias pessoas ficaram, né, pessoal, aí, apaixonadas, aí, gente, pela beleza do neto, bisneto, na verdade, de Laura Cardoso, gente. Isto mesmo. E vocês, o que acharam, pessoal? Muitas pessoas gostaram muito e acharam muito parecido ele com ela. Bisneto, né, gente, aí, de Laura Cardoso. O que vocês acharam, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês também sobre isto. E é isso aí, gente. Se vocês gostam bem da querida atriz Laura Cardoso, deixa aqui nos comentários. E agora vamos, pessoal, para a próxima notícia. Após a morte do neto, gente, do querido ator Robert De Niro. Isto mesmo. O neto, na verdade, que faleceu aos 19 anos de overdose. O querido, né, gente, ator norte-americano, fez uma linda homenagem, gente, ao seu neto após a morte. Dizendo assim, vai deixar saudades, meu grande amor. Não consigo viver sem você. Lamentou aí, gente, Robert De Niro. Eu gostaria que apenas o amor pudesse salvá-lo. Lamentou também, gente, a filha, a mãe do neto dele, gente. Filha adutiva de Robert De Niro, na verdade. Meu lindo e doce anjo. Eu te amei e sempre vou te amar. Lamentou também a mãe. Pessoal muito triste, né? Pessoal, vocês conhecem, né, gente, aí? Esse querido ator Robert De Niro, de vários filmes, né, gente, da televisão norte-americana e do cinema também. Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias de hoje. Fico por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.